De Deus, aleluia, de Metá, aleluia De Deus, aleluia, de Metá, aleluia, de Metá, aleluia De Deus, 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 aleluia, de Metá, aleluia Hoje vai observar Levante a cabeça e declarar Que é sufrido Senhor O segredo é confiar no Senhor Se você cumprirão E as barreiras que disseram hoje vão cair O caminho vai ser livre para o colchegue Nada fica na feitina Se atrapalhar não dão Se você cumprirão A sua força Você vai conseguir Fique de pé Fique de pé Porque Deus está querendo algo neste lugar A tua geração é aleluia A tua geração é comandar E a tua geração é comandar Então agora tome poste a vitória E comece a cantar Se não come essa mão Meu Deus achia se vai É que você vai Levante a cabeça e declarar Que é do vencedor O segredo é confiar no Senhor Se você cumprirão As barreiras que disseram hoje vão cair O caminho vai ser livre para o colchegue Nada fica na frente Nada fica na frente para te atrapalhar Se você confiar As correntes vão quebrar e carregue Se você cumprirão Deus irá segurar firme pelas suas mãos E dizer Meu Deus E dizer Meu Deus Você é vencedor Se você confiar As barreiras que disseram hoje vão cair O caminho vai ser livre para o colchegue Nada fica na frente para te atrapalhar ou não Se você cumprirão Se você cumprirão Se você confiar As correntes vão quebrar e cairão Então Deus irá segurar firme pelas suas mãos E dizer Meu Deus Você Você Venceu Aleluia Em nome de Jesus Deus serão mais que vencedor Somos mais que vencedor Jesus Você Venceu Aleluia Amém Eu Amém